Vai dar tudo, maluco! Eu tenho um negócio muito especial pra mostrar pra vocês, mano. Então já deixa um likezão nesse vídeo e se inscreve no canal. Cês tão preparado, mano? Batalha de Youtubers Batalha com o Musa É isso mesmo, seus maluco! A Batalha de Youtubers tá de volta! Comenta muito aqui embaixo quem vocês querem na batalha. Quem será que vai ter coragem de batalhar com o Barbudinho aqui? Finalmente, rapaziada! Chega de pop playtime aqui nesse canal! Agora sim eu posso dizer que já batalhei com todos, cara. Ah não, rapaziada! De novo, ninguém aguenta mais esse pop playtime! Que boneca é essa aí? A principal do game nesse canal finalmente apareceu O jogo tem meu nome, não sei se tu percebeu Pop, vamos rimar até que enfim Pra sair da fábrica cê vai precisar de mim É a Pop, Pop, hein? Quem é essa alguém conhece? O jogo tem teu nome, mas você nem aparece Já tá no capítulo 3 E de você nem soube Diz que é a principal Para Pop, me poupe! Sou eu que te ajudo Em qualquer momento Sou o início de tudo O primeiro experimento Você pode me chamar Caso você precise Mas se for pra me atacar Vou ter que chamar a Kissy Uau, uau! Vai chamar a Kissy Nossa, que perigosa! Uau, uau! Vou ganhar da filha da Anabelle e do Hug Rosa É o primeiro experimento Minha rima te impede Porque todos que experimentam Rima contra o Musa Pede Eu disse pra Kissy não te atacar Que tu era amigo Olha eu que impede você De qualquer perigo Já digo É melhor não escolher Ser meu inimigo Só vai sair da fábrica junto comigo Cê me impede do perigo Como tu só se esconde Tive que ganhar sozinho Da mami do Hug E você tava onde? Como que cê me ajudou Você não ajuda ninguém Até quando eu ia fugir do nada Tu parou o trem Te pedi de sair do trem Mas foi pro seu bem Senão o protótipo ia te pegar também Tu não entende Que eu sempre tô tentando te salvar Mas aqui é diferente É batalha Eu vim ganhar Ok, ok Eu sempre ganho de um monstro É assim toda semana Semana Cê que tem que se salvar É frágica porcelana No show que eu te salvei da mami Mas aqui não dá Não dá Cuidado porque agora Ela veio te pegar Toma Que barulho é esse, mano? Parece um carro do sorvete Ô sorveteiro Me dá um sorvete de coca aí, mano Sorveteiro? Calma aí, maluco Se tu clicar agora na tela Tu vai ficar viciado nessa música aqui, pô Não vai embora antes de assistir essa batalha aqui, mano Tá muito louca Até daqui a pouco Pum